Oi, Spinpo. Muitas mensagens chegando por aqui sobre o Barcelona, né? Porque hoje teve reunião com representantes do Neymar, enfim, a reunião terminou em silêncio, mas a proposta do Barça foi feita ao Paris Saint-Germain. 170 milhões de euros, o equivalente a 784 milhões de reais. O pagamento seria feito em duas parcelas, né? Boletão, né? Boletão em duas parcelas pro Paris Saint-Germain. E ainda não houve o desfecho, né? A reunião terminou sem ainda um desfecho positivo ou negativo, mas até o dia 2 de setembro vai pensar bastante o Paris Saint-Germain sobre essa oferta do Barcelona feita pra contratar o Neymar em definitivo. Uma agora, a outra é só pra dezembro, Flávio. Então, e aí? Fausto Favara, Daniel Leandro. É uma bela grana aí. Eu acho que foi dinheiro. Agora, aí uma questão só do Vanderlei, o que colocou bem a situação aqui, do Sheik, que dinheiro não é problema. Agora, você tem aquela coisa de ambiente, o Neymar não quer mais jogar lá. É, mas aí o Sheik pode dançar pra isso e também... Então, se ele não tiver, então, ele vai ter o cara lá. É isso aí, é. Só que o cara vai fazer a operação padrão. Ele tem 3 milhões por mês pra receber. Aí, eu acho que o Sheik... Até quando é o contrato dele? Acho que até 2021, né? É, em 2022. Então, quer dizer... Foram 5 anos, né, que ele assinou? É, foi 2 anos, tem mais 3, né? Então, quer dizer, aí é uma questão dele. O cara pode ter muito dinheiro e pode ser inteligente. Então, não, se pra ele tanto faz, o problema é dele. O Neymar já deixou muito claro que não quer mais jogar, mas se precisar jogar, joga. Tá treinando. Se não resolver, sexta-feira tem um jogo aí com o Toulouse, eu acho que ele joga. É, o problema é dele. O Lyon, não sei, é um jogo fora de casa. O Toulouse foi domingo, ele foi relacionado... É um jogo fora de casa. É, agora é fora. Mas ele jogaria, não tem problema nenhum. O contato do Neymar vai até 2022. 2022. Não, faltou 3 anos, né? É, 19... É, 19, 20, 21, né? Faltou 3 anos. Não, aí é problema do Sheik. É a famosa sacanagem, Flávio. Se o Sheik quiser fazer a sacanagem de não vender, dá sacanagem profissionalmente. Ele vai também sacanear o time dele. É, então... Mas aí é o negócio do dinheiro, entendeu? Só fica pagando... É o Betis, o adversário, Flávio. Sexta-feira, às 15h45. Pode complicar a carreira do Neymar nesse... Mets. Hã? Como é que é? É contra o... Mets. Ah, contra o Mets. Contra o Mets fora de casa. Então, ele pode complicar a carreira do Neymar, falando... É complicado não, ele vai jogar lá, né? Mas se ele quiser também, Flávio, se ele encasquetar lá, ele pode falar, não quero que jogue também. Fazer uma loucada assim. Não parece que é o caso. Eles tinham uma relação, Flávio. Olha, eu vou te dar 3 milhões por mês. O cara veio no aniversário dele, né? Eles tinham uma relação muito próxima. Eram amigos, né? E o Vampeta, deixa bem claro aqui, é porque o Vampeta jogou no futebol árabe. Mas quando você traia a confiança dos caras... Ele falou, esses caras, quando você mexe, é um problema sério. Então, eu acho que o valor do Barcelona, já pra mim, é um valor limite. 170 milhões. É uma bela grana. É uma belíssima grana. É igual um carro, foi usado há dois anos. Não adianta ele querer pegar os 200 e pouco. Lógico, é que corre o risco. É igual aquele... Sabe o negócio de correr risco, Espínpula? Uma pessoa que compra um carro blindado, não faz o seguro do carro blindado, e aí só ganha uma... Quando o Alba, você perde um valor? Não tem jeito. Corre o risco. Verdade. Entendeu? Faz parte. Foi ser munheca ali e... E carro blindado, você tem que usar como outro. Um carro blindado. Adianta dar pé na rua. Então, eu acho assim, o Barcelona... É lógico que o Barcelona... Um carro blindado com o vidro aberto. É, andar pé. Se eu te contar com o amigo meu fez isso, você cai pra trás. É. Mas, o Espínpula, eu acho que é isso. Eu acho que é um dinheiro altíssimo do Barcelona. É, se eu sou o Paris Saint-Germain, eu paro com essa besteira aí e me libero a ele. É que tem aquela coisa também que você tá reforçando um adversário direto, né? Numa Liga dos Campeões. Enfim, é uma situação bastante delicada e complicada. Mas é negócio. Esse é o problema deles. É negócio. É negócio. Não tentando puxar o máximo que puder. É um belo valor, mas eu acho que... Ele encheu o saco e tal. Eu acho que o Paris Saint-Germain ainda vai encher um pouquinho mais, vai protelar. Vai acabar fechando o negócio. Mas vai pedir mais uma grana, ou então vai demorar ainda mais um tempo. Um jogadorzinho que entre na parada aí. Vai fazer esse joguinho aí, mas... Neymar voltando pro Barcelona com aquele trio. Ah, pra ele é espetacular. Olha, o Barcelona vai ficar pra lá de forte. Porque foi um dos maiores ataques da história do futebol. Ou não. Neymar, Messi e Soares. E vai voltar a ser. Eu acho que eles vão voltar a entrosar. Esses caras não esquecem que jogaram junto. Tem o Griezmann também, hein? Ninguém esquece do futebol. Ainda tem o Griezmann ainda pra ajudar. Ainda tem isso. Então, eu acho que pro Barcelona vai ser espetacular. Por isso até que o Paris Saint-Germain tá na dele. Tem o jogador, o Barcelona tá querendo sim. Como não? É ou também quer? O Barcelona quer demais. Essa historinha de que, ai, não... Não, eles não aceitaram o lado esquerdo desde que o Neymar saiu. Isso tudo é, imagina. Não aceitaram, mas até aí... O cara resolve o negócio e acabou. Acabou, não tem muito... É isso aí. Até o primeiro gol que ele fizer. Exatamente. Acabou. É de ouvir torcida. Todo mundo esquece tudo. Ou vai ouvir torcida. Acabou. É da vez. Torcida torce. Cada um faz a sua parte. Torcida torce, dirigente dirige. Esse é o negócio. É, mas o Paris pode engrossar a coisa ainda. Vai... Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho aí pra... No máximo até dia 2. É. Vai se... Eu acho que vai se arrastar até lá, mas vai fechar. E a 2 é o que? Eu acho que é segunda-feira. Segunda-feira. Se fosse pra postar hoje, eu apostaria que vai fechar o negócio. Eu desconfio que o programa de segunda-feira será um debate como essa história acabou, entendeu? É. O programa vai ser em cima disso. Apesar que não terá ainda fechado a janela. Vai ser na terça-feira. Porque é até meia-noite do... Meia-noite lá, que seria 9 da noite a ré. Então, na terça-feira. Não vai ter jeito. Não vai estar resolvido, a menos que venda antes. Mas eu também tô vendo apostando aquela coisa de fechar 10 minutos antes. 10 minutos antes. Sim. Vai lá. Bom, já tem a proposta. Boa proposta. Se ela tiver sacramentada, deve estar oficializada. Aí é só falar sim, não. Aí corre tudo, acerta tudo. Não deve ter muito problema. Vamos ver. Mas aí não tem jeito. É negócio. Não dá pra você saber. Eu não penso com cabeça de shake ditador. Eu não penso como dirigente do Barcelona, que já esteve em cana. Isso não é problema meu. E você quer o melhor para o Ney? Eu gosto muito dele, senhor. Eu espero que ele tenha... Eu acho que ninguém aqui quer o mal pra ninguém. O melhor é o afeto. O Flávio quer a mais... E também não concordo com essa história de que muita gente não quer... Ninguém quer o mal dele. Eu acho que muita gente quer sim. Muita gente quer sim. Muita gente aqui no Brasil. Ele incomoda pra caramba porque ele tem um problema que é muito sério. Ele saiu do mesmo lugar que a maioria e a maioria tá no mesmo lugar e ele morre. Isso é um problema.